Ata da 94ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 16 de outubro de 2019. Às 14h02min, havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião. Comparece o deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, prontamente respondida pela Presidência, o deputado João Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofício. Isto posto, o Presidente passa a receber proposições quando lhes são encaminhadas o projeto de lei complementar nº 27 de 2019, os projetos de lei números 1.196, 1.206, 1.207, 1.209, a 1.213, 2.019 e 1.215, 1.224, 2.019. Os requerimentos nº 2.823, 3.136, a 3.149, 3.151, 3.153, a 3.160 e 3.162, a 3.167, de 2019. Os requerimentos ordinários nº 700, 703, 708, 709, a 711 e 713, de 2019, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento nº 3.161, de 2019. São também encaminhadas à Presidência comunicações das Comissões de Segurança Pública de Assuntos Municipais e de Saúde. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente lê a decisão da mesa, tratando as condições de apresentação e aprovação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual, profeta de decisão determinando a anexação do projeto de lei nº 5.451, de 2018, ao projeto de lei nº 4.054, de 2017, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos nº 2.823, 3.137, 3.138, 3.141 a 3.144 e 3.165, de 2019. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada uma por sua vez, os requerimentos ordinários nº 709 a 711, 700 e 703, de 2019, e indefere o requerimento ordinário nº 708, de 2019. Após questões de ordem suscitada pelos deputados Duarte Bessi e Fernando Pacheco, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Pela ordem, presidente. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem, deputado Duarte Bessi. Senhor presidente, deputado Léo Portela, deputado Marquinha, e nas condições de secretária DOC, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, aconteceu, há alguns meses atrás, um fato muito relevante e que trouxe muitas consequências na vida das pessoas, da população de Diamantina. Houve uma ação coordenada pela Secretaria de Estado, Polícia Federal, e lá os garimpeiros realizavam a extração e foi feita essa operação que culminou com uma tragédia porque as máquinas, os implementos que eram utilizados pelos garimpeiros foram todos eles incendiados. Se não bastasse somente uma ação que reprimisse, que estabelecesse que não poderia mais funcionar, apreendesse as máquinas e desse ordem de parar, nós buscaríamos uma alternativa, mas estando preservados os equipamentos dos trabalhadores. Mas, por determinação, foram incendiadas todas as máquinas, caminhões, veículos, e trouxe um desespero e uma falta de alento da população diamantinense no mais exemplo de que lá não se sobrevive sem a atividade do garimpo. Eu tenho ao lado no gabinete um servidor que é da região, o Donizete, que é de Turmalina, e nos trouxe a preocupação, juntamente com alguns vereadores de Diamantina, nos dizendo da necessidade de estabelecer um diálogo com o Estado, com as autoridades, na tentativa de reabrir o garimpo e dar a oportunidade das pessoas continuarem trabalhando. E isso tem levado às famílias, senhor presidente, lá em Diamantina, se verifica crescente os cortes de iluminação pública, de iluminação de casa, contas de água sem pagar, muito desemprego, e até mesmo dizem que a violência tem aumentado por lá pela falta de trabalho. Esse clima que gerou em Diamantina nos fez, então, propor aqui na casa, na comissão de... que o deputado Nolaldino é o presidente de meio ambiente, um debate lá em Diamantina para ouvir as partes e buscar solução. Com isso, na próxima segunda-feira, dia 21, às nove da manhã, no Mercado Velho, nós estaremos reunidos lá com a SEMAD, Ministério Público, CEDESI, IBAMA e prefeitos da região. Estaremos discutindo, presidente, uma vez que o garimpo é uma atividade centenária em Diamantina e é preciso ter condições e instrumentos para garantir a geração de emprego sem abrir mão da preservação ambiental que eu quero aqui mais uma vez estar propondo. Não é nosso objetivo nenhum bular a legislação, mas que a possibilidade do desenvolvimento sustentável seja garantida. Eles têm lá uma cooperativa e essa cooperativa é que organiza todos os garimpeiros nessa atividade. Nós estamos recebendo muitas comunicações de pessoas que perderam o seu trabalho e que estão esperançosos nessa audiência de segunda-feira numa alternativa que será tomada ali para que a atividade garimpeira possa voltar a funcionar. Está aí ao lado de vossa excelência o deputado Marquinhos Lemos que também é votado da região, o deputado Gustavo Aladares está nos garantindo a presença como também o Gustavo Santana estará presente já garantiu e também o presidente Noraldino da comissão estará lá para fazer abertura dos trabalhos. O que é que nós desejamos eu quero deixar muito claro aqui nesse momento da Assembleia eu quero até ratificar o que nós já dissemos nós não queremos estar lá apenas para pedir funcionamento sem estar legalmente inscrito determinado pela lei. Nós queremos a reabertura do garimpo a garantia do trabalho a garantia da renda dentro da legislação e isso é possível. Já protocolamos na casa um projeto de lei que versa sobre essa condição oriundo até mesmo o desarquivamento de uma proposta que foi do deputado Lafayette Andrada que estava arquivada e que nós demos dela uma melhora atualizando essa legislação para atender a atividade dos garimpos especialmente lá em Diamantina. Então eu quero aqui hoje mandar um abraço para todos diamantinenses aos prefeitos da região que estarão presentes ao prefeito Juscelino que tem evitado todos os esforços juntamente com a Câmara de Vereadores para que o garimpo reabra ou seja é uma união de esforços eu não serei não quero ser dono da verdade nem dono da decisão que vai ser tomada lá quero ser apenas partícipe uma das mãos que vai fazer o garimpo voltar a funcionar garantindo emprego e renda em Diamantina. Finalizando portanto seu presidente deputado Del Portela eu quero aqui dizer a todos de Diamantina segunda-feira estaremos aí na busca de uma solução que garanta a reabertura do garimpo e garanta o emprego e renda dessa população. Contem com o deputado Duarte Vestir em mais essa empreitada. Muito obrigado presidente. Pela ordem presidente. Com a palavra pela ordem deputado Busco. Caro deputado Leoportela que neste momento preside essa sessão ordinária da Assembleia através de vossa excelência eu cumprimento a todos os deputados e deputadas e gostaria aqui de forma breve presidente fazer aqui um registro um registro extremamente importante para Minas Gerais sobretudo para a área de segurança. Nós tivemos a oportunidade na manhã de hoje na cidade administrativa de participar da formatura dos 79 novos delegados da polícia civil. Nós sabemos da importância da atuação da polícia civil no nosso estado de Minas Gerais uma polícia comprometida responsável mas que vem passando por uma dificuldade muito grande sobretudo com a demanda reprimida de profissionais de delegados de investigadores e dentro da sensibilidade do nosso governador Romeu Zema e dentro das condições financeiras econômicas do estado o governador então autorizou o concurso público e a formação desses novos delegados. Um alento um reforço importante para a nossa polícia civil do estado de Minas Gerais para as comarcas dos diversos municípios das diversas regiões mineiras que estão sem delegados enfrentando muitas dificuldades então a partir de hoje nós teremos aí mais 79 novos delegados que serão distribuídos para diversas cidades de Minas Gerais fortalecendo o trabalho da polícia civil sabemos que este não é um número suficiente para suprir toda essa demanda mas eu tenho certeza absoluta que dentro dessa visão do nosso governador Romeu Zema dentro dessa preocupação que ele tem com todos os mineiros com todas as mineiras sobretudo com relação a questão da segurança com o tempo e de acordo com o equilíbrio do estado da parte econômica nós teremos novos avanços no fortalecimento tanto da polícia civil como da polícia militar e do corpo de bombeiros como também de todas as áreas que nós entendemos ser de fundamental importância para Minas Gerais então fica aqui pois os nossos cumprimentos ao nosso governador Romeu Zema pela formatura desses novos delegados e também cumprimento aqui o chefe da polícia civil doutor Wagner Pinto e também a chefe da Cadepol a doutora Sinara que empenharam muito junto ao governo para que realmente nós tivéssemos esse avanço nesse inclemento na polícia civil e aos novos delegados que neste momento passam a assumir esta grande responsabilidade na área da segurança civil o nosso desejo e os nossos votos de que eles possam realmente cumprir bem com eficiência com responsabilidade e acima de tudo com muita competência essa nova missão frente às delegacias as quais eles serão designados então fica portanto o nosso registro e os nossos parabéns ao governo do estado de Minas Gerais passa a palavra pela ordem ao coronel Sandro para o seu pronunciamento o orador do coronel Sandro abre mão do uso de seu pronunciamento o próximo escrito com a palavra deputado sargento Rodrigues na sua ausência o próximo escrito a palavra deputado doutor Jean Freire Boa tarde senhor presidente boa tarde deputada Beatriz e deputados presentes aqui no plenário boa tarde a todos as servidoras todas as servidoras e todos os servidores dessa casa público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia senhor presidente hoje nós estamos no penúltimo dia de um processo que acontece nessa casa já pela segunda vez é o fiscaliza Assembleia eu hoje queria tratar desse assunto aqui primeiro senhor presidente e caros colegas agradecer a essa iniciativa desta casa graças a iniciativa do presidente Agostinho Patruz gostaria de agradecê-lo porque essa é mais uma oportunidade que é dada essa casa que é dada a nós deputados e deputadas de fiscalizar de exercer um dos papéis fundamentais que nós temos que é fiscalizar esse é um dos principais papéis que nós temos senhor presidente amanhã vai ser a última etapa que vai estar aqui presente o secretário da Segov onde nós teremos mais uma vez oportunidade de tecer os nossos comentários de fazer perguntas e eu como presidente da comissão de participação popular dentre tantas perguntas que eu tenho feito eu a cada secretário a cada secretária dessa casa eu fiz a pergunta sobre o PPAG o pagamento das emendas populares das emendas que a comissão de participação popular faz tão bem e os consultores dessa casa e os consultores do governo também desempenham tão bem que é durante todo o ano preparar o PPAG nessa segunda nós estaremos na cidade de Montes Claros na quarta próxima estaremos lá na cidade do nosso querido professor Cleiton a cidade de Varginha e dia quatro na cidade de Araçuaí no vale de Jequitinhonha e também vamos estar aqui a partir do dia 24 recebendo em Belo Horizonte entidades participantes de todo o estado de Minas Gerais sobre o PPAG eu gostaria de frisar que é triste a resposta que nós estamos recebendo dos secretários uma resposta uma pergunta tão rápida quanto é que o governo pagou até agora e a resposta mais rápida ainda teve secretário até que se limitou a falar nada né mas não foi nada não foi 0,08 um absurdo nunca na história do PPAG nós tivemos um pagamento tão baixo mas nós tivemos oportunidade cada deputado de que representa as suas regiões apresentar demandas das regiões questionar a política que o governo traz os projetos de leis que o governo traz a essa casa de recuperação fiscal apresentar propostas ou seja esse processo de fiscaliza assembleia coloca o parlamentar a parlamentar cara a cara olho a olho com o secretário evidentemente que nós temos esse momento que nós visitamos a secretaria de governo todas as secretarias de estado para dialogar para reivindicar para fiscalizar mas este é o momento que diante a televisão que diante o povo foram muitos que participaram durante esses dias esse é o momento que nós estamos cara a cara e que o povo está vendo eu senhor presidente gostaria muito de parabenizar todos os deputados e deputadas que lá estiveram presentes eu me orgulho de falar que eu participei de todas estive em momento em cada com cada secretário eu tive a oportunidade de participar os deputados que aqui estão presentes também eu vi lá presente amanhã é a última e com certeza se Deus quiser eu estarei lá também participando eu acho que esse é um momento deputado Cleitinho que nós não podemos perder esse momento de estar com os secretários de mostrar o porquê nós estamos aqui de justificar também o salário que recebemos eu acho que vários são as ações de um deputado né eu acho que nesse momento que nós estamos fiscalizando o estado mas você tem a certeza deputado Beatriz que o povo também está nos fiscalizando que eles estão no dia a dia verificando os deputados que trabalham que faz essa essa função que eu acho tão nobre que é uma função também deputado Cleitinho eu costumo dizer que como médico a gente cuida das pessoas o político também a política é um jeito da gente cuidar das pessoas e esse processo eu acho que vem enaltecer o nosso trabalho aqui nessa casa então amanhã nesse último dia eu gostaria de convidar os deputados aqui com certeza estarão lá presentes né o povo para fiscalizar para estar junto também e mais uma vez agradecer a essa casa agradecer ao presidente agradecer aos servidores dessa casa que tem tão atentamente tão prontos lá junto participando a comunicação dessa casa que tem feito um papel belíssimo mostrando dialogando e entrevistando os deputados nos intervalos entrevistando os secretários não só nós fazendo o papel de perguntar mas também a comunicação aqui a TV Assembleia fazendo o papel também de expor suas opiniões e perguntar aos secretários também então a minha fala aqui hoje seria é para ser de maneira rápida e fiscalizar e mostrar que esse processo cada dia mais tem a ganhar dessa vez uma novidade que esse processo teve foi do deputado ter direito a perguntar e ter a réplica ou seja mais uma vez essa casa empoderando o deputado na sua função de fiscalizar e que o processo possa cada vez mais em cada edição mais ganhar e ser empoderado eu acho que nós não podemos independente de qual governo que venha a chegar ao poder nesse estado qual partido político que venha chegar ao poder nesse estado nós não podemos nunca dar um passo atrás desse processo se nós estivermos aqui ou que outros deputados venham também nós não podemos nunca deputada Beatriz dar um passo atrás nós temos que cada vez mais mostrar e fazer efetivamente o que é o papel nosso um dos mais importantes que é fiscalizar o governo e isso nós estamos tendo essa oportunidade agora eu aproveitei muito nesse momento de falar das dores e dos amores que é viver na região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais que é o Vale de Jequitonha onde nós estaremos no próximo dia 4 no PPAG tive o momento de poder mostrar para cada secretário de convidar cada secretário a ir ao vale a ver de perto eu sempre uso a expressão que os olhos veem melhor onde os olhos onde os pés pisam convidei a cada secretário a cada secretário para ir lá ver de perto mostrei para cada um e vou mostrar amanhã que o Vale do Jequitonha que o Vale do Mucuri essas duas regiões são ricas muito ricas deputado Cleitinho e que nós temos a oportunidade de ajudar o estado de ajudar aquela região uma região que a vida inteira foi colocada como vale da miséria e isso é uma inverdade o que nós servimos a vida inteira foi para ser explorados para produzir riqueza para esse estado para produzir riqueza para esse país e com o povo deputado Cleitinho com o povo empobrecido e acho que isso tem que parar de uma vez por todas e o fiscaliza a assembleia e esse espaço aqui me dá a oportunidade de exercer esse direito de fazer essa cobrança de exercer esse direito de fiscalizar então era isso que eu tinha a dizer nessa tarde agradeço aqui os colegas por ficarem aqui por me ouvir e aproveito a convidar a população do norte de Minas Gerais e no próximo dia 21 a comissão de participação popular acompanhado por alguns deputados lá da região também nós estaremos lá com o processo do PPAG no próximo dia 23 convido a população do sul de Minas que nós estaremos lá deputado Cleiton deputado professor Cleiton já confirmou presença também nós estaremos lá também com o processo do PPAG e no dia 4 em Araçuaí muito obrigado senhor presidente muito obrigado colegas obrigado doutor Jean Freire pela ordem dos inscritos concedo a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo boa tarde senhor presidente boa tarde deputados deputados servidores dessa casa população presente vem aqui hoje humildemente usar essa tribuna aqui hoje ontem eu estava passando mal estava de diarreia e infelizmente eu entrei aqui correndo aqui e fui direto para o banheiro mas marquei a presença nunca entrei dentro desse plenário aqui sem as vestimentas que o regimento pede que é terno e gravata nunca fiz isso se pegar no ramal dessa casa aqui eu desse um dos deputados que Deus de fevereiro eu estou aqui todos os dias terça, quarta e quinta nunca faltei em alguma reunião aqui e ontem alguns deputados questionaram esse vestimento a minha hoje eu comprei até um blazer mais bonito para ficar mais bonito mais elegante eu não gosto de usar não nego isso para ninguém mas eu respeito o regimento até mandaram requerimento para o presidente eu estou aqui mesmo humildemente vindo aqui falar com o presidente até o Jean Freire que está aqui é prova ele me viu correndo para o banheiro ontem eu estava de diarreia fui para o banheiro para depois correr para ir no meu gabinete para buscar o terno e gravata para eu entrar então nunca fiquei aqui na reunião sentado aqui sem ser como o regimento perde terno e gravata eu respeito o regimento e respeito os deputados aqui espero respeito agora falar da minha conduta igual ele falou que tem que ter postura postura o que é postura nessa casa aqui hoje eu vou deixar para a próxima reunião porque eu acho que acredito na próxima reunião vai ter os outros deputados aqui igual que os deputados estiverem aqui porque eu gosto de falar na cara eu não gosto de falar nas costas não eu tenho esse grave defeito que é uma qualidade então terça-feira ou quarta, quinta-feira a gente vai falar sobre postura porque tem deputado que até hoje eu não vi aqui dentro dessa casa tem deputado que eu não conheci ainda não eu conheci só no dia da posse aí eu queria perguntar para ele fazer um requerimento para o presidente também saber cadê esse deputado tem uns deputados aqui que eu nunca vi não tem deputado aqui gente sabe que agora está apresentando programa de TV ao vivo e chega aqui o programa dela acaba a reunião está acabando e bate o ponto aqui e pede questão de ordem eu quero falar para eles é na frente deles eu quero mandar um requerimento para a mesa também para o presidente para questionar esses deputados aí porque essa casa fica cara essa casa custa cara cadê os deputados aqui para trabalhar eu estou trabalhando todo dia aqui então postura falar de terno e gravata eu vou fazer um regimento dentro do meu gabinete agora também falar para os assessores que trabalham aqui em Belo Horizonte aqui lá em Divinópolis para usar terno e gravata quem sabe usando terno e gravata a gente consegue atender melhor a população a gente consegue resolver os problemas da cidade e do estado será que terno e gravata está resolvendo o problema do estado será que falar bonito aqui nessa tribuna falar elegante falar bonito está resolvendo o problema do estado eu vou continuar seguindo o regimento dessa casa aqui sabe usando terno e gravata mas lá fora eu uso do jeito que eu quiser eu sempre fui assim sabe que representando o povo aí esse que tem que estar nesse chique danado representando o povo para mim aquele que anda com o povo que está com o povo vamos usar mais sabedoria e humildade nessa casa aqui gente sabe a gente vai falar comigo vai lá no gabinete porque a gente chamou a atenção porque não procurou saber o que eu estava fazendo antes eu estava de diarreia passando mal eu nunca faltei de nenhuma reunião aqui até hoje não estou aqui Deus de fevereiro Deus do dia que eu assumi esse mandato que eu estou aqui não faltei de nenhuma comissão tem mais de 40 proposições de projeto aqui isso que é postura refalar da minha postura estou contando para vocês a minha postura aqui a minha conduta como é que eu uso esse mandato aqui agora tem deputado aqui que eu não vi que ainda não pois eu vou fazer questão de fazer um requerimento agora até projeto de lei para começar a bater o ponto de verdade aqui sabe porque eu diferente de alguns né tem uns aqui que por que que por que que tem que ser eu por que que a culpa foi minha já vi vários deputados que também entrando dentro da assembleia aqui também batendo o ponto sem terno gravata e saindo foi o que eu fiz ontem eu fui no banheiro estava de diarreia sabe por que que eu por que que eu sou o patinho feio da casa aqui se a maioria faz isso aqui também então corta para todo mundo hein para o que está em chique tem que ter em francisco tem que ser todo mundo então todo mundo tem que ter conduta porque eu já vi aqui já deputado já vindo aqui né sem o terno gravata batendo o ponto saindo eu diferente quando eu faço isso eu volto para cá e assisto a reunião e uso essa fala aqui para poder representar o povo né então falar de conduta e postura as próximas reuniões eu vou começar a fazer questionamento até porque eu sou um deputado que tem que questionar tudo quem quiser me questionar tem humildade para chegar aqui em cima e defender a minha postura defender meus erros defender minhas qualidades tentar mudar pode ter certeza viu presidente eu nunca mais vou fazer isso até comprei um blazer novo vou comprar quantas precisar para não precisar ter essa reclamação mas eu vou começar a questionar também sabe deputado que está em programa ao vivo agora que bate ponto aqui olha que o programa dele acaba olha que a reunião acaba deputado que eu nunca vi aqui dentro ainda sabe que muitas das vezes só ouvi foi só no dia da posse eu vou começar a questionar mas eu vou questionar na cara deles que eu quero ver eu quero ver a defesa deles eu quero ver o que eles vão falar que se eu estiver certo eu peço desculpa por eles aqui humildemente muito obrigado presidente não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 3.168 e 3.169 barra 2019 da comissão de saúde 3.178 a 3.183 barra 2019 da comissão de direitos humanos publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 17 de outubro de 2019 encerramento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de amanhã dia 18 às 17 horas destinada a comemorar os 50 anos de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil levanta-se a reunião no Brasil só